Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o Araldite Massa para fazer uma garrafa que dá para utilizar na horizontal e na vertical. Primeiro eu misturei as duas massinhas com a cola instantânea da Tecbond, colo na garrafa porque ali vai ser os pezinhos que vai deixar a garrafa bem firme, né? E aí a lata de sardinha eu coloquei na parte superior. Posso fazer a pintura com a tinta spray da Tecbond em duas cores e esse é o resultado final, tá? A outra garrafa estava secando, então eu aproveitei essa garrafa aí que já estava pronta para demonstrar. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!